Farta Arroz Farta Arroz Lá em caixa é um farturão E do que tem não farta nada Farta roupa, farta garçada Farta gajaiu para a garotada Farta ovo, farta o frango Farta carne, farta a verdura A gente só não rói ojo Por farta de dentadura A gente só não rói ojo Por farta de dentadura Ainda bem que não farta o mene A gente dá um jeitinho, meu amor Lá em caixa é um farturão A gente vive na fartura Farta o charme, farta o açúcar Farta o óleo, farta a gordura Na hora de lavar os trapos Farta a água, farta o sabão Por isso que eu sempre digo Que lá em caixa é um farturão Por isso que eu sempre digo Que lá em caixa é um farturão Comigo não tem ingênia de fartura A minha mente tá fartando tudo Minha irmã Lá em caixa é um farturão Farta a cor já coage todo dia Por farta de pagamento Fartou até energia Talvez por farta de sorte Farta tudo em minha morada Mesmo assim a gente é feliz Farta de conta que não farta nada Mesmo assim a gente é feliz Farta de conta que não farta nada